Oi, gente! Tudo bem com vocês? Meu nome é Elayne Cardoso e no vídeo de hoje eu venho trazer para vocês as minhas pronta entregas. Eu coloquei aqui em cima da mesa todos os meus trabalhos que eu quero mostrar para vocês hoje, mas eu vou estar tirando e vou estar abrindo aqui um por um para vocês verem os modelos, tá bom? Começando aqui por esses lindos tapetes degradê. Eu tirei a videoaula deles do tapete da professora Elayne Maria e minha amiga também, amo muito ela, né? Uma pessoa muito maravilhosa e esse tapete ele é lindo, 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 lindo e tem uma saída muito boa. Então eu fiz esse conjuntinho aqui do tapete degradê. Aí tem também esse lindo jogo de banheiro que eu sou suspeita para falar porque eu amo azul, né? E eles são os tons azul royal com mesclado e eu tirei do canal da professora Josi de Paula. Esse jogo também é muito lindo. Ainda na temática do banheiro, né? Ainda com essas tons de azul, eu aproveitei e também fiz esse conjuntinho aqui que é o tapete do chão e a tampa do vaso, né? Eu fiz a telinha e fiz assim simples, né? Para estar vendendo como conjunto, porque tem pessoas que têm banheiro menor e acaba preferindo essas peças. Fiz também esse tapete aqui um pouco maior, também nos tons degradê, cru, lilás e roxo, né? E ele eu tirei da professora Luísa de Lu. Só que a única diferença aqui no meu é que no dela é três motivos. Por exemplo, aqui é um cru, um lilás, aí aqui seria um cru. Aí eu não fiz, porque como o meu ponto é largo e aqui eu fiz um fio 8, eu só fiz o cru, lilás e o acabamento do bico. Tem também esse lindo tapete, né? Que eu fiz reaproveitando, que eu fiz até um vídeo mostrando os trabalhos da semana e ele foi um deles que eu fiz reutilizando o resto de trabalho que eu tinha. Aí ele tem um tom degradê em vermelho, que aqui eu não sei se vai dar para ver, mas aqui esse meio é um pouco mais claro e tem três carreirinhas de um vermelho mais escuro e o bico em cinza. Ficou muito lindo esse tapete e são cores fortes que combinam muito bem. Esse eu fiz, é o econômico, né? Eu tirei da professora Pati Kelly. E alterei somente o bico que é diferente, que eu fiz o bico, o mesmo bico que eu uso no tapete Duda, que tem aqui a videoaula no canal. Falando no tapete Duda, olha ele aí. O tapete da videoaula, muito lindo ele. Ele é no tom laranja com cru e foi feito também com sobras de trabalhos, assim, que eu não comecei, não terminei e aí eu desmanchei e fiz esse tapete que ficou muito lindo também. E ele é super econômico. Esse já tem a videoaula aqui no canal. Quem quiser conferir é o tapete Duda. Tem esse lindo tapete também, retangular, né? Eu acho, não tenho certeza, peço até perdão se não for, mas eu tirei da professora Pati Kelly também. Esse modelo, ele é muito bonito e eu usei essa cor amarelo ouro com cru e eu fiz no fio 6. Ele ficou lindo e ficou um tamanho ótimo também. Também com amarelo ouro eu fiz essa linda toalha redonda, né? Ou centro de mesa. No caso, pra minha mesa, como ela é quadrada, ele serviria muito bem como um centro de mesa. Ele é lindo essa toalha, é muito chamativa e eu gostei muito de fazer ela. Olha que charme, gente! Esses daqui são os tapetes coração. Eu fiz esse daqui nos tons de rosa com rosa chiclete e fiz uma flor mesclada, né? Esse daqui eu fiz um pouquinho maior e esse daqui eu já fiz reaproveitando também umas sobras de linha que eu tinha. Aí eu fiz branco com um bico marrom escuro, que às vezes pode ter que tá preto aí no vídeo, mas é marrom escuro com a flor mesclada marrom. Aí eu fiz esse... esses daqui eu tirei da professora Rafaela Camargo. Esse daqui eu fiz também com salmão e amarelo e ele é econômico também, da linha do econômico, né? E é muito bonita essa combinação, eu gostei. Também reutilizei aí as sobras de um cone que tava pra acabar e fiz eles e eu gostei muito do resultado, né? E também fiz esse daqui, que é o tapete do primeiro vídeo do canal, que é como ganhar dinheiro com sobras de tapetes, né? Começados e não acabados, que a gente tem em casa. E ele também foi dentro dessa temática de reciclagem aí, né? Na sacolinha de trabalhos que a gente tem e acaba não usando pra nada. Ele ficou muito lindo o acabamento também, eu fiz com aquele mesmo bico do tapete Duda e fiz também uma carreira de destaque pra combinar com o centro dele. Ficou muito legal. Fiz esse lindo centro de mesa também. Agora eu não me recordo quem foi o autor desse centro de mesa, eu sei que eu tirei na internet também, no YouTube, e ele é lindo. E eu fiz com o azul petróleo e cru. E eu queria mostrar pra vocês aqui, que eu tenho alguns tapetinhos que já tá aparecendo, as minhas tags, tá vendo? Eu mandei fazer as tagzinhas e coloquei em alguns deles, ainda falta colocar nos outros. Mas é bom, porque às vezes a sua cliente compra pra dar de presente e a pessoa que recebe já tem o seu contato pra fazer encomendas, de repente querer presentear também alguém. E aí sempre é bom ter isso, gente, pronta entrega em casa, né? Que a chave do sucesso, sempre pra mim, sempre foi ter pronta entrega. E aí isso não só no crochê, né? Tudo que eu vendia, né? Eu já vendi Natura, Avon, Hermes, Hiroshima, essas revistas aí que tem, eu sempre trabalhei com pronta entrega e sempre deu super certo. Essa passadeira aqui eu já mostrei na minha produção da semana. Eu quis colocar ela no chão aqui da cozinha pra vocês verem como ela fica bonita, apesar que tá um pouco escuro, né? Porque eu já tô gravando e já tá de noite. Mas ela é linda, essa passadeira bordou com cru. Tem esse lindo caminho de mesa também que eu fiz ele com verde e água escuro. Eu não sei se vai dar pra ver direitinho a cor, mas essa cor é verde e água escuro, tá? Ela é linda. Essa cor aí eu fiz esse centro de mesa. Ele ficou bonito também com arranjo, né? No meio dele. Colocar um arranjo aqui, uma fruteira, né? Fica muito bonito. E já pensando no Natal, eu fiz esse lindo caminho de mesa. Olha que lindo esse caminho de mesa. Pensando já nas festas, né, gente? Esse caminho que vai de canto a canto e cada ponta tem uma flor dessa. Olha que linda, né? Aí eu fiz o caminho de mesa e fiz também o tapete pra pôr em cima do fogão, micro-ondas, onde a pessoa achar melhor. Deixa eu abrir aqui ele pra vocês verem. Olha que lindo. O tapetinho menor. Tá vendo? Esse daqui vai pra cima do fogão, do micro-ondas, forno, onde a pessoa achar melhor pra encaixar ele, né? Muito bonito, meninas. Essa cor aqui, esse vermelho brilhoso. Olha como ele chama atenção, né, pra época de Natal. E por último, mas não menos importante, meninos e meninas, o jogo de suplá Carol, que eu acabei de lançar, né? Foi meu último vídeo aí, a videoaula dele. Eu espero que vocês gostem. Esse jogo de suplá tá muito lindo, muito lindo. E vocês podem fazer, abusar aí das cores, viu? Fazer colorido, todo colorido. Você pode imaginar fazer da cor do reggae, ou fazer da cor natalina. Vai ficar muito lindo também pra casa de vocês. E também, pelas clientes, tenho certeza que vão gostar muito, viu? Façam sem medo. E é isso, gente. Desculpa a demora aí no vídeo, aqui tinha muita coisa pra mostrar, né? Mas eu prometo que eu não vou juntar tanto trabalho assim. Eu vou estar sempre, toda semana, eu vou estar apresentando pra vocês a minha produção. E aqui são as minhas prontas entregas. Isso daqui, gente, olha só a pilha. Fez uma pilha enorme aqui na minha cadeira, que eu fui mostrando pra vocês um por um. Isso daqui tudo eu vou pegar, vou embalar direitinho, e amanhã eu vou ver se eu saio pra vender com elas. Aí eu vou filmar pra vocês, né? E depois eu falo pra vocês o resultado aí, e mostro pra vocês minha sacolinha de vendas. Aí como é que foi, tá bom? Então é isso. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, dá o seu like aí. Deixe o seu joinha. Se inscreva no canal. E compartilha esse vídeo, tá ok? Muito obrigada, gente. Beijos. Se inscreva no canal. E aí